Fui Lá no Maracato Serena Pra colocar todo excesso No peso da levada Fui pra lá recobrar minha calma E contar pro tambor meu segredo Libertar no som da alfaia Minha alma de todo medo Fui pra lá e voltei descansado Com saudades de um novo dia De pé descalço Sai a rodada Recanto de poesia No maracatu Pra ficar serena No maracatu Eu fui No maracatu Pra ficar serena No maracatu Eu fui Fui lá no maracatu Pra ficar serena Pra derramar toda inquietação Na patucada Fui lá no maracatu Pra ficar serena Pra colocar todo excesso No peso da levada Fui pra lá no maracatu Fui pra lá recobrar minha calma E contar pro tambor meu segredo Libertar no som da alfaia Minha alma de todo medo Fui pra lá e voltei descansado Com saudades de um novo dia De pé descalço Sai a rodada Recanto de poesia No maracatu Pra ficar serena No maracatu Eu fui No maracatu Pra ficar serena No maracatu Eu fui No maracatu 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 No maracatu